Pega o pedestal também que eu vou beber agora, vai Em homenagem a ela Ela que diz que eu canto as músicas dela tudo errado Eu recebo a reclamação da Marília direto, né Marília? Ela que diz, GV você não sabe tantas minhas músicas, todas as letras erradas É um lindão linda aí, peraí Entendeu? Primeiro por aí você faz, quando você pega um litro, você joga logo a tampa fora Beleza? Aí você faz assim, ó Eu vou começar um pouquinho e você termina enquanto eu bebo, tá? Agora eu tenho que cantar pra beber Isso não é uma disputa Eu não Eu não Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar Esse aqui Não deixe nada De me levar Certeza ele vai atrás Mas com uma opressão Tá sem casa, sem homem, você é uma opressão E agora será que eu vou levantar sozinho Se sabia de tudo, se vira a boca não é mim O seu prêmio que não é linda está tirando Pus as balas lá fora e ele ainda sai chorando Essa competição de a onça sem tentar me machucar Tá nessa mão, você agora vai cuidar Eu caí do Eu faço Canto aí no prato, eu vou beber de novo Eu quero ouvir o quê? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal